Senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina dá início neste momento à solenidade de lançamento da Frente Parlamentar em apoio à silvicultura catarinense. A presente Frente Parlamentar originou-se a requerimento do excelentíssimo deputado José Milton Schaeffer, sendo este o coordenador dos trabalhos da Frente. Integram ainda a presente Frente Parlamentar como membros os deputados Márcio Machado, Altair Silva e Mário Mota. O objetivo desta Frente Parlamentar é promover o desenvolvimento da silvicultura em todo o Estado com enfoque nas áreas técnicas, científicas, ambientais e tecnológicas. Os dados do IBGE de 2020 apontam que 84,6% das florestas de pinos ficam na região sul, ocupando 1,8 milhão de hectares. A área de florestas plantadas em todo o país já somou 9,6 milhões de hectares. Porém, a silvicultura não se restringe apenas à exploração de madeira dos maciços florestais plantados. De acordo com a pesquisa de produção da extração vegetal e da silvicultura do IBGE, a atividade também se aplica à produção de resinas, carvão vegetal, além do cultivo, manejo e conservação dessas áreas com o intuito de garantir o uso sustentável dos recursos que elas fornecem. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar em apoio à atividade de silvicultura catarinense aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado José Milton Schaeffer. Convidamos também o senhor gerente de desenvolvimento sustentável e florestal, Tiago Mioto, neste ato representando o excelentíssimo secretário da Agricultura, Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Valdir Colato. Compõe a presente mesa de autoridades o senhor presidente da Associação Catarinense de Empresas Florestais, ACR, senhor José Mário Ferreira. Convidamos também o senhor gerente de sanidade vegetal da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, senhor Mário Veríssimo. Compõe também a mesa de autoridades o senhor técnico da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI, senhor Luiz Torezan. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares, por favor. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina também registra e agradece a presença das seguintes autoridades que se apresentaram junto ao nosso cerimonial, senhor presidente da Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, Renato Moreira de Faria, do senhor gerente florestal da indústria de molduras, Moldurati, Diego Camilo, neste ato representando o presidente da CIN de Molduras, Marcos Zanetti. Registramos também a presença do senhor coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Florestal do CREA Santa Catarina, senhor Reginaldo Bicudo e do senhor consultor da Associação Catarinense de Empresas Florestais, ACR, Ulisses Rogério Arruda de Andrada. Neste momento, portanto, iniciamos as atividades da mesa convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual José Milton Schaeffer, coordenador desta frente parlamentar, para presidir os trabalhos. Uma boa tarde. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo prestígio da presença e todas as instituições aqui representadas. Eu cumprimento muito especialmente o Tiago Miotto, que é minha direita, que, neste ato, representa o secretário Waldir Colato, da Agricultura, o presidente da Associação Catarinense de Empresas Florestais, ACR, o José Mário Ferreira, que aqui representa todo o setor de empresas florestais e reflorestadores, o gerente de Sanidade Vegetal da Secretaria da Agricultura, o Mário Veríssimo. Obrigado, Mário, pela presença. Também aqui representando o presidente da EPAGRE, o Luiz Torezão, amigo de longa data, que também tem importante a sua presença. Cumprimento especial ao ex-gerente de reflorestamento da Secretaria da Agricultura, o Ulisses, um prezado amigo, a todos os lideranças que aqui estão presentes neste ato. A presente Frente Parlamentar tem como membros o deputado Márcio Machado, o deputado Mário Mota, o deputado Lucas Neves, que teve que se ausentar por um compromisso, o deputado Mário Mota se encontra em Brasília, o deputado Antídio Lunelli, que também está em uma outra reunião. Hoje nós temos, de agora até as quatro horas, uma série de atos aqui na Assembleia, mas todos eles farão parte, juntamente com o deputado Altair Silva, da Frente Parlamentar da Silvicultura, que deverão estar trilhando esse caminho de fortalecimento dessa cadeia produtiva, que é muito importante. O objetivo é o de promover o desenvolvimento da silvicultura em todo o Estado, com enfoque nas áreas técnicas, científicas, ambientais e tecnológicas. Dados do IBGE de 2020 apontam que 84% das florestas de pinos ficam na região sul do país, ocupando 1,8 milhão de hectares. A área de florestas plantadas em todo o país somou 9,6 milhões de hectares. Porém, a silvicultura não se restringe apenas à exploração da madeira dos maciços florestais plantados. De acordo com a pesquisa de produção e extração vegetal da silvicultura, a atividade também se aplica à produção de resinas, de carvão vegetal, além do cultivo, manejo e conservação dessas áreas, com o intuito de garantir o uso sustentável dos recursos que elas fornecem. Então, nós estamos tratando de uma cadeia produtiva que é muito importante para o nosso Estado. São mais de um milhão de hectares plantados em Santa Catarina, são mais de 100 mil empregos gerados direto e indiretamente por essa cadeia produtiva, que gera impostos, que gera trabalho, oportunidade para muitas pessoas e que é muito importante para o nosso Estado. A grande maioria são áreas reflorestadas com pinos, mas também temos áreas com eucalipto. E, obviamente, também este é um setor que se preocupa muito fortemente com a proteção ambiental. e também temos, no meio de tudo isso, tem muitas áreas que são conservadas pelas empresas na área da preservação ambiental. Então, é uma área em que nós ficamos, quando fomos demandados pela Associação Catarinense de Reflorestadores, na necessidade de se criar uma frente parlamentar aqui na Assembleia. Para que esse setor passasse a ter voz e ter vez, nós aceitamos esse desafio juntamente com mais seis colegas deputados porque vimos nele uma grande oportunidade de incrementar, de criar novos caminhos para um setor que é fundamental. Se existe algo em que Santa Catarina é altamente competitivo no mercado a nível mundial, é a área da silvicultura, do reflorestamento. Nós somos bons nisso, nosso clima, nosso solo é o melhor que poderia existir. A gente consegue produzir todo tipo de árvores e de madeira aqui no nosso estado. Temos produtores, um cenário de pequenas propriedades intercaladas com propriedades médias, que representam essa grande malha do setor agrícola catarinense. Então, eu fico muito contente desse desafio. Mas, ao mesmo passo, a gente foi estudar e vimos que, apesar de tudo isso, de termos as maiores empresas florestais situadas aqui, de termos agricultores que cultivam há mais de 100 anos florestas plantadas, mesmo assim o estado não tem um plano de desenvolvimento para esse setor. O estado catarinense não consegue olhar esse setor. Não tem política pública voltada ao fomento, voltada ao incremento, voltado também às questões ambientais. É um setor que está ligado diretamente. Ninguém tem mais interesse na preservação do meio ambiente. E é mais parceiro do meio ambiente do que o reflorestador, do que o silvicultor. Então, nós precisamos mostrar isso para a sociedade catarinense. Precisamos criar projetos nesse sentido. E eu acredito muito no potencial desse setor. Temos aí, também nessa frente, para se trabalhar juntamente com todo o setor, nas questões ligadas à economia verde, às florestas nativas e plantadas, nós temos um potencial aqui em Santa Catarina de quase 250 milhões de toneladas de CO2, que nós podemos utilizar isso em prol também do setor e do meio ambiente. Basta para isso que a gente esteja organizado. E esta frente parlamentar, ela será um instrumento que o setor vai ter para se relacionar, para destravar e construir políticas públicas que possam ajudar o setor a se beneficiar desta área também e mostrar para o Brasil que o nosso estado é um estado altamente produtivo, inclusive de florestas, que temos aqui empresas e agricultores que cultivam isso há muitos anos. e, portanto, somos grandes aliados também das questões ambientais, mas também da economia. Eu estou muito contente. Nós buscaremos, em nosso debate, enfrentar temas bastante atualizados e desafiadores nessa questão não só da economia verde, dos serviços ambientais, como também os melhores mercados, as melhores políticas públicas tributárias para esse estado. O nosso estado se caracteriza por uma silvicultura também familiar, com mão de obra familiar e também industrial, principalmente em pequenas áreas plantadas. Devemos cada vez mais buscar fatores que agreguem valor a essas condições econômicas dos nossos produtores. E esse não pode ser um desafio apenas de uma pessoa. Tem que ser de toda uma sociedade, de todo um segmento que conhece e que acredita na potencialidade da silvicultura como mola propulsora do desenvolvimento tanto econômico quanto social de Santa Catarina. Então, com essas palavras, quero declarar aberta esta reunião e também implantada esta frente parlamentar. e nós gostaríamos de deixar a palavra inicialmente aqui para o nosso gerente de desenvolvimento sustentável, que aqui representa o secretário Valdir Colato. Estive hoje pela manhã com o Colato. É um grande conhecedor do setor florestal catarinense, das questões que são importantes para que esse setor possa trabalhar sem ser atrapalhado. Então, ele também se colocou muito à disposição, pediu que o Tiago, que vai fazer essa fala, mas que transmitisse a todos vocês o apoio a essa frente parlamentar. Então, passo a palavra agora para o Tiago para que ele faça as suas considerações. Perfeitamente. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar o deputado Zé Milton, agradecer do convite, né? Primeiro, também parabenizar pela iniciativa desse trabalho que está sendo desenvolvido. Há várias mãos, com certeza vai ser muito frutífera, né? Trago também, novamente, né? Reprisando os cumprimentos do secretário Colato. A Secretaria da Agricultura, ela tem um histórico, né? Há longos anos, né? De participação de ações de política pública voltada para o setor agrícola e, especialmente, para o setor florestal, né? A atividade florestal é uma cultura agrícola. A gente está trabalhando de forma a que essa condição permaneça, né? Porque só traz benefícios para a sociedade, para o setor produtivo, né? E a importância da manutenção da área florestal, da atividade florestal no estado de Santa Catarina, permanecer como atividade agrícola. Então, as ações de política pública que a Secretaria está desenvolvendo é nesse contexto, a fim de dar cada vez mais subsídio para o setor produtivo. Nós temos uma realidade bastante significativa de pequenos produtores rurais da agricultura familiar no estado de Santa Catarina. São 183 mil propriedades rurais distribuídas em torno de 373 mil matrículas no estado. Destas, 355 mil matrículas são abaixo de quatro modos fiscais. Então, majoritariamente, a representatividade da agricultura familiar é muito representativa nessas questões. E a atividade florestal, ela é importante e deve estar presente na realidade do pequeno produtor rural. Porque a representatividade, além do número de produtores rurais, a área também que se destina a essa atividade florestal é de suma importância para complementar os players de produção da atividade industrial. Nós temos aí uma integração muito interessante com o setor produtivo. Precisamos, logicamente, afinar esses laços entre a área produtiva da matéria-prima em si, lá no campo, com o setor industrial de beneficiamento e utilização dessa matéria-prima. Então, há exemplos do que a gente já vem fazendo, inclusive com parceria, com o termo de cooperação técnica, com a própria FIESC, Federação de Indústrias, voltado para essa função de olhar a questão produtiva integrada com o setor de beneficiamento. A gente vem implementando ações complementares, também a exemplo de... Inclusive está em curso, no atual momento, um inventário florestal, florestas plantadas aqui no Estado, contratado aqui pela Secretaria da Agricultura, com previsão de entrega inicialmente para 13 meses. Então, vai fechar esse período lá em março, fevereiro, março do próximo ano, 2024. Mas a gente já quer ter uma entrega substancial, mais robusta, com informações da realidade da cobertura florestal plantada em Santa Catarina, já no final de novembro, início de dezembro deste ano. A ideia, inclusive, é a gente fazer um workshop mais estruturado, justamente para a gente detalhar essas informações que estão sendo colhidas. A ideia, qual que é a ideia principal do inventário florestal de florestas plantadas? É conhecer a fundo a realidade da cobertura florestal que o Estado detém. Primeiramente, por município, por região do Estado. Qual a característica dessa floresta? Qual a espécie? Qual a idade? Está sendo feito o manejo desse material vegetal? Ele está em condições propistas para a indústria receber essa matéria-prima? Ele tem valor agregado? Como está a sanidade desse material vegetal que está disponível no campo? E, com isso, a Fiesc também está fazendo um trabalho interno de acomodação, de identificação dos seus players produtivos, para a gente fazer justamente essa analogia. Onde está a matéria-prima e onde está o consumidor? A grande dificuldade, a gente sabe, é a logística de transporte dessa matéria-prima que está encarecendo cada vez mais a utilização dessa matéria-prima. Antigamente, a gente tinha 50, 70, 100 quilômetros. Era até interessante a gente fazer o transporte dessa matéria-prima. Hoje, tem indústria em buscar 250 quilômetros. E tudo isso reverte em custos, depois no produto final, no produto acabado. Então, a importância de a gente fomentar regionalmente a atividade florestal para essa característica. Agregar valor, garantir que o produtor que está fazendo a implementação da sua floresta tenha um valor adequado no momento de sua comercialização, porque a floresta, em detrimento de outras culturas, principalmente culturas anuais ou produção animal, ela tem o seu ciclo de produção. E o ciclo de produção, no caso do eucalipto, aí são 5, 7 anos para começar a ter um retorno, ou para dar um retorno substancial, e o pinus são três vezes esse período. A partir do 12º ano, começa algum retorno em função de desbastes, matéria, madeira fina para celulose, papel, e com valor agregado, efetivamente, 18, 20, 22 anos, né? Que é a madeira que tem uma bitola maior, que tem um valor agregado muito substancial. O que a gente viu nos últimos anos, né? Principalmente em detrimento da pandemia. Um consumo muito alto de material vegetal. Porque todo mundo precisou de uma embalagem, precisou de um produto que vai o papel agregado, né? E com isso, acendeu o alerta, justamente nesse sentido. Se consumiu muito dos seus estoques, em detrimento do consumo, né? Momentâneo, foi um consumo mundial. Então, é bem. Logicamente, agora deu uma estabilizada, após o ano passado para cá, deu uma normalizada o consumo. Mas a gente identificou essa dificuldade, né? Na questão produtiva, né? De integração. Se não se planta, daqui 4, 5 anos, a gente vai começar a ter dificuldades no fornecimento de matéria, no caso do eucalipto. E no caso do pinus, a gente já tem dificuldade na atual conjuntura. Cada vez mais o valor agregado se apresenta na matéria-prima, principalmente do pinus, em função do período de produção. E com isso, a gente pretende incentivar a produção florestal na pequena propriedade rural, que é a nossa realidade, como mencionei anteriormente, de forma que esteja a produção próxima do consumidor, do beneficiador, né? E também que se aplique os tratos culturais adequados, né? Ah, eu preciso plantar o pinus mais adensado porque vai para a celulose. Então, tem aquela carteira, isso faz-se dado aquela extensão, aquela atividade complementar de técnica, né? Para aquela realidade. Naquela região não tem, vamos dizer, uma indústria de papel e celulose, então comporta processar a madeira para a serraria, onde o valor agregado é maior. Então, se destina a recurso, assistência técnica com aquela finalidade. Então, a importância da gente entender a realidade do mercado nesse sentido, né? De que o valor agregado está na qualificação da matéria-prima que está sendo apresentada e justamente o local onde ela está presente. Então, a nossa ação é nesse sentido. Convido já, desde todos, assim que a gente tiver já dados estruturados de acompanhar esse processo do inventário florestal em função dos dados que vão ser dispostos, né? Para a cadeia produtiva e até mesmo acho para essa frente parlamentar vai ser bem interessante, né? Ter dados técnicos confiáveis, né? Estruturados para a aplicação de uma política efetiva, né? De ações, né? Nós temos outros frentes que a gente vem trabalhando além da questão dentro da questão florestal que é a questão ambiental, né? Da insegurança jurídica que a gente tem enfrentado. Temos problemas de toda a ordem, efetivamente, né? Está uma situação bem desconfortável justamente para aquele empreendedor que tem interesse em investir recursos no setor, não só efetivamente no setor florestal, mas na agropecuária em si em função dessas inseguranças. Temos aí a região da Cochilharica que está com uma dificuldade bastante intensa de expandir as suas atividades em função de altos de infração, principalmente impetrados pelo órgão federal IBAMA, né? A gente está com um grupo de trabalho avaliando essa situação. É uma região que tem grande capacidade de absorver ou ampliação, né? De produção agrícola, tanto culturas anuais como florestal, como é a realidade. mas a gente precisa da condição e segurança, como comentei, em função da característica do fornecimento da matéria-prima, que é a médio e a longo prazo. Ok? Já agradeço a atenção. Os nossos colegas aqui também, o Mário e o Torrezão, fazem parte de todo esse procedimento que a gente vem implementando na Secretaria da Agricultura com um olhar, né? qualitativo para garantir o bom desempenho da atividade florestal no âmbito estadual e nacional, né? Em função, principalmente, de ser um dos principais, além da proteína animal, né? Na área agrícola, a história florestal é muito representativa na exportação também, né? Então, nos representa muito bem lá fora enquanto a produção de Santa Catarina. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Thiago, que aqui representou o secretário Waldir Colato, registrar aqui a presença do deputado Antídio Lunelli, né? Que tão logo pôde já estar conosco, faz parte da frente também. Logo em seguida já vamos lhe oportunizar a palavra, mas antes gostaríamos de ouvir uma mensagem do Luiz Torrezão, que aqui representa o presidente da IPAG. Por favor, Torrezão. Vê se chega até lá, se não traz o microfone aqui. Traz até aqui, ó. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome da IPAGRI, parabenizar o deputado Zé Milton pela iniciativa. Essa iniciativa, com certeza, é mais um passo que Santa Catarina está dando em direção a fortalecer um setor que já é grande, né? Complementando os números que o deputado colocava anteriormente, esse um milhão de... Para a gente ter uma ideia do que é esse um milhão de hectares que plantamos de florestas no momento, nós plantamos de todas as lavouras somadas, mais as frutas, tudo junto, é 1,8. Então, nós estamos falando de algo como 40% do solo cultivado em Santa Catarina na floresta. E, no ano passado, do que foi exportado pelo Estado no global, desde o motor elétrico, a cabeçote de motor, a indústria plástica e tudo, o setor de floresta exportou 2,3 bilhões, o que representou 20% desse valor. Então, nós estamos falando de uma parte muito importante da economia de Santa Catarina. mas, então, nessa ideia de fortalecer a civicultura, a IPAGRE já vem bem de sempre, imagino até quando o deputado labutava na IPAGRE, já tinha esse trabalho de, esse esforço de introduzir a civicultura nas pequenas propriedades, na ideia de diversificar, de ter mais um componente de renda e de dar uma estabilidade para o produtor. Então, a IPAGRE sempre, sempre trabalhou nessa direção e, há alguns anos, já, ela vem trabalhando na ideia de associar com a pecuária. Então, esses sistemas, Silvio Pastoriz já está introduzido em muitas propriedades. É uma coisa que, essa integração vem dando muito certo na junção com a pecuária, porque a floresta acaba sendo um componente a mais, um adicional para o produtor e a IPAGRE tem tentado ao longo do tempo levar assistência técnica, que é o seu papel, de promover, de produzir material técnico em civicultura, de promover capacitação, enfim, a IPAGRE está junto nessa, deputado. Então, o papel da IPAGRE é fundamentalmente de fazer o elo da política pública com os agricultores. E a IPAGRE tem consciência de que esse setor, pelo tamanho que ele tem, pelo número de produtores envolvidos, ele acaba sendo um componente extremamente importante dentro da estrutura produtiva do agro de Santa Catarina. Então, o que temos a dizer, deputado, é parabenizar por essa iniciativa e estamos juntos. Obrigado. Obrigado, doutor Exampo, representar aqui a nossa IPAGRE, é um instrumento importante também nessa área. O LIS, que está aqui, participou de um programa lá em 99, 2000, que era aquele chamado Troca-Troca da área florestal, em que o governo do Estado tinha uma política nesse sentido de incentivar pequenas propriedades. De lá para cá, acho que as coisas vêm crescendo, mas temos um grande potencial. E essas terras que foram faladas aqui, deputado Antígio, ainda são áreas, são as terras de baixa fertilidade, difícil, que a maioria delas não pode ser empregadas para outras áreas. Então, a silvicultura realmente, ela é uma atividade muito importante no nosso Estado e agrega muito. Para deixar uma breve mensagem aqui, antes de ouvir o deputado Antígio, gostaria de convidar o Mário Veríssimo, que aqui é o gerente de sanidade vegetal da nossa Secretaria da Agricultura. Obrigado a todos, boa tarde, obrigado, deputado, pelo convite e parabenizar também o nobre deputado e os demais que olharam para esse setor com a importância que ele precisa para o nosso Estado. o parque industrial instalado em Santa Catarina requer matéria-prima e a base da matéria-prima é as políticas públicas para fomento, para incentivo, para conservação e, enfim, todos os nichos que precisa para esse setor. Eu gostaria só de trazer algumas informações. Dentro da Secretaria da Agricultura, a gente divide em algumas áreas. Eu atuo em uma área de sanidade vegetal. então, o secretário Colato entendeu a importância desse setor e, quando entrou, já foi pegando ideias que já estavam para lançar e a gente conseguiu concretizar um comitê estadual de sanidade florestal. Esse comitê, CESF, ele está iniciando nesse ano com algumas demandas, dentre elas a Vespa da Madeira, que é uma das pragas que era quarentenária e atualmente não é. Então, a gente tem atuação junto com o Ipagre, CIDASC, o setor produtivo, a CR, no sentido de disponibilizar doses de nematóide para o controle. Os maiores players já executam as suas atividades. A questão é pequenos produtores que, eventualmente, não fazem o manejo ou, quando fazem, às vezes, têm dificuldade. Então, ações nesse sentido para que a Vespa fique em níveis baixo, muito baixo de incidência e severidade. E o próprio nematóide, que é um controle biológico, um exemplo mundial que o Brasil tem de controle biológico de uma praga florestal e a gente executa com parcimônia junto com CIDASC e Ipagre. Outro ponto, e nesse comitê vai ser discutido uma série de demandas que vocês do setor nos trazem via as representações que a gente convidou lá, sindicatos, a CR, enfim. E outro ponto, deputado, o plano ABC mais SC, que é a agricultura de baixo carbono, nós temos algumas metas ali até 2030 para o estado de Santa Catarina, dentre elas os sistemas desintegrados, como o Torezan comentou, integração lavropecuária mais de 6 mil hectares de novas áreas, agroflorestais, a gente não deixou nenhum número porque não foi trazido, mas há uma gama enorme de se trabalhar com sistemas agroflorestais, e florestas plantadas, mais de 500 mil hectares de meta, de incremento só pelo plano. É claro que a gente vai conseguir mais, mas é só algumas informações adicionais, mais uma vez agradecer e parabenizar. Que seja um sucesso aí à frente, a gente consiga tirar boas colheitas. Muito obrigado, Mário. É importante você trazer aí também a visão que você tem do setor e o espaço que a gente tem para crescer também e debater essa agricultura de baixo carbono e também a questão do próprio carbono em si. Então, na sequência, já passou por aqui o deputado Lucas Neves, alguns outros deputados estão em reunião de bancada, outros viajando, deputado Antidio. Quero agradecer aí o deputado Antidio também é um membro desta frente parlamentar porque entende a importância da silvicultura para o estado de Santa Catarina. Então, gostaria de deixar a palavra com o deputado Antidio Lunelli, por favor. Muito obrigado, cumprimentando todas as senhoras e os senhores, mas especialmente o nosso deputado Zé Milton, e a todos os técnicos que fazem parte desta mesa, dizer que é um tema importantíssimo e me orgulha muito quando nós falamos da agricultura, do agronegócio, da silvicultura, que nos traz tantas divisas para o nosso país, para o nosso estado, através das exportações que nós temos muito grandes e fortes nesta área. eu quero aproveitar também para cumprimentar aqui o Kucha, que é o secretário de Turismo do município de Curupá, juntamente com a secretária Bernadette, que estão aqui neste momento nos visitando e nos agraciando. Eu, Curupá, minha terrinha natal, eu que sou natural de Curupá, e aqui o nosso presidente Zé Milton, quando falou aqui do Troca-Troca, eu quero lembrar que a primeira máquina que nós conseguimos comprar foi através do Troca-Troca, que era aquela colheitadeira Leila, fabricada ali em Timbó. Nós, os italianos, chamávamos da Grattarola, que aquilo, barbaridade, era uma trilhadeira vencedora, colocada em cima de um chachis de jipe ou de rural e um motor a grale atrás e na frente aquela lâmina ali que puxava para poder cortar o arroz. Imagina, naqueles brejos, naqueles banhados, enterrava, quebrava a ponta de eixo, olha o que a gente sofria com aquilo. Então, eu sei que na nossa até nós colocamos assim, Virgem Maria, tenha piedade de nós, e nós chamávamos da tal da Grattarola. E foi nessa época que nós conseguimos comprar a primeira colheitadeira, Leila, e também o primeiro Valmet 65. Imaginem o senhor, senão era só na base da tração animal. Mas, parabéns, o deputado Zé Milton, e dizer que são números surpreendentes, que eu mesmo não tinha conhecimento, quando nós falamos de um milhão de hectares em florestas hoje, que representam 2,3 bilhões de dólares. É um número expressivo e que tem que ter o seu amparo também, e o olho importante, principalmente da visão técnica. E quando que nós estamos falando aqui, que normalmente a silvicultura é feita em terrenos acidentados, em terrenos que não tem aquele potencial, aquele potencial de, como é que eu posso, do potencial igual da produção de grãos. Então, são terras que muitas vezes precisam de investimentos também de correção. Mas, parabéns, deputado, parabéns aos demais técnicos, contem gente, contem sempre conosco, eu continuo sendo um produtor rural, sou colono, planto arroz, pouco, pouquinho de banana, mas eu sou, eu planto soja, planto milho, sou suínocultor, sou bovinocultor, e eu sei o quanto que nós estamos sofrendo esse ano, gente do céu. 190 reais agora, rouba do boi, daqui a pouco vai ter picanha mesmo aí para a turma, como o Lula prometeu, do jeito como que está indo, só comentando, isso é natural, todos que trabalham no setor agrícola, sabe, com exceção, eu diria assim, da resicultura, que eu acho que a resicultura foi muito bem no ano passado, pela sua produtividade, e teve um preço médio aí de 80 reais a saca do arroz, mas, no mais, gente, nós estamos amargando um prejuízo, desde que esse governo aí, irresponsável, assumiu, é um prejuízo em cima do outro. eu diria que talvez o que fizemos aí nas últimas duas, três safras anteriores, a economia que nós fizemos, estamos gastando esse ano para poder manter o setor de pé. E, além de tudo, ainda ontem sofremos um vendaval tão grande lá na nossa fazenda, na região de Toledo, Cascavel, que tivemos assim, foi uma desgraça o que aconteceu lá, e, para terem ideia, estamos sem energia elétrica, desde ontem até no momento, não foi restabelecido, enfim, mas faz parte da vida, essa é a vida do colono, você, quando ganha, isso é igual a formiga, você ganha, economiza, porque o próximo ano pode ser bem diferente e bem difícil. Então, parabéns, deputado Zé Milton, contem conosco, aqui tem um verdadeiro colono, um verdadeiro amassador de pantano. Fraternal abraço a todos, obrigado. Obrigado, deputado Antídio, sempre grande parceiro de todas as bandeiras da questão do agronegócio e também agora da área florestal. Então, na sequência, já encaminhando para o encerramento do nosso ato, mas para que a gente possa também ouvir a palavra e depois ele vai passar um pequeno vídeo para que a gente possa ter noção, Ulisses, de toda a mecânica do reflorestamento, mas quem nos provocou pela necessidade de criar essa frente foi um grupo de pessoas ligadas à Associação Catarinense de Empresas Florestais, a ACR, e eu quero aqui deixar a palavra então para o José Mário Ferreira, que é o presidente desta associação. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, boa tarde às autoridades presentes, aos técnicos. é com imensa satisfação que nós estamos participando desse evento, eu não quero ser repetitivo aqui, mas eu primeiro gostaria de parabenizar o deputado José Milton, eu acho que desde a nossa, e parabenizar o Ulisses também, que foi um dos principais atores pela nossa instituição, que participou de várias reuniões aqui com o deputado, e parabenizar o deputado José Milton pela agilidade com que ele criou essa frente, desde a gestação dela, desde as primeiras conversas até hoje, o lançamento dessa frente, e eu acho que eu estava conversando, hoje a gente estava conversando na hora do almoço, essa frente, ela já foi gestada há um tempo atrás, ela acabou tomando uma direção um pouco mais industrial, acabou, acho que, virando a frente parlamentar da Madeira, mas eu acho que nós estamos insistindo agora nessa frente da silvicultura, o objetivo dela é o plantio de florestas mesmo, é a expansão da área florestal de Santa Catarina, o foco tem que ser na silvicultura mesmo, e existem vários desafios aí para a gente, eu acho que é, o primeiro é a nossa área plantada, ela vem caindo nos últimos anos, nós precisamos voltar a ter um parque de matéria-prima, nós temos um parque industrial muito bem montado, um parque industrial muito bem desenvolvido, precisamos ampliar a base florestal, a matéria-prima, como foi dito aqui, o fornecimento de matéria-prima, e para isso nós precisamos desse fórum, precisamos discutir todos os desafios, desafios legislativos, por exemplo, que estão sendo muito grandes, o ambiente legislativo do Brasil está cada vez mais desafiador, vou dizer, se não hostil, para o nosso setor, tanto para a agricultura quanto para a florestal, então nós precisamos discutir, Santa Catarina tem sido o estado pioneiro em vários aspectos na parte legislativa, o nosso código estadual de Santa Catarina foi a base para o código florestal brasileiro, então nós sempre fomos pioneiros na parte legislativa, deputado, fizemos, acabamos de fazer a revisão do código florestal de Santa Catarina, temos várias leis estaduais particulares aqui de Santa Catarina, porque nós temos um ambiente particular, nós trabalhamos com uma espécie particular, que é o pinus, diferente do eucalipto, que é mais cultivado ali no centro-oeste, norte-brasileiro, então nós temos nossas particularidades, então os desafios são grandes também, então a CR tem todo interesse nessa, fomentou, e tem todo interesse no desenvolvimento de um plano de trabalho aqui para a frente de cirurgia e cultura, frente parlamentar de cirurgia e cultura, e espero que a gente colha bons frutos aqui dessa frente, que o setor cada vez prospere mais, e que a gente consiga remover as barreiras principalmente, mas fortalecer o setor, disseminar tecnologia, nós somos empresas, são empresas modelo, a gente fala de ESG, essa agora que está em voga, o ESG, o tal do ESG, as empresas florestais vêm praticando ESG desde 1994, 1995, há muito tempo, nós temos um milhão de hectares plantados, é pelo menos mais um milhão de florestas preservada, conservada, nos melhores padrões de conservação, precisamos demonstrar isso, precisamos valorar isso também, se possível, e então é um setor, é uma potência florestal, Santa Catarina sempre foi, e com certeza vai continuar sendo, e nós precisamos passar por um próximo patamar, bom, eu trouxe uma apresentação aqui para mostrar para todos os números do setor, acho que podemos passar para o próximo slide, a CR, a CR ela nasceu em 1975, ela nasceu em 1975, 12 empresas florestais na época fundaram a CR com o principal objetivo de defender os interesses do setor, defender os interesses dos associados, ela chamava antes Associação Catarinense de Reflorestadores, a sede dela é em Lages, somos hoje 41 empresas, somos 44, já tivemos dois associados, 41 empresas associadas e mais um instituto de pesquisa, representamos mais ou menos 60% dos ativos florestais de Santa Catarina, são os associados da CR, os objetivos principais da CR, representação do setor florestal, relações interinstitucionais, que é exatamente isso aqui que nós estamos tentando promover, fomenta pesquisa e conhecimento, também é um dos objetivos que nós esperamos que a Frente Parlamentar tenha, o setor, as empresas da CR são detentoras de tecnologia, de tecnologia avançada de cultivo de floresta, e nós temos a predisposição e vamos trabalhar nessa difusão dessa tecnologia para os produtores rurais. Ações e campanhas, também, nós fazemos várias campanhas principalmente de prevenção de incêndios, seguranças fitossanitárias, foi citada aqui a Vespa da Madeira como um dos principais pragas florestais do Pinos, tem outras doenças surgindo, nós temos cada vez um desafio maior nessa prevenção. Informações setoriais, então nós produzimos essa apresentação, na verdade, baseada no nosso anuário de 2021, então a cada três anos nós compilamos todos os dados do setor, todos os resultados do setor e fazemos o que chamamos de anuário. Os senhores, nós temos um site na internet que se os senhores conseguirem acessar ali vão conseguir baixar esse anuário estatístico. Onde é bem completo, ele traz todos os dados desde a área plantada até os dados de mercado, dados de empregos, todo, bem completinho, sobre o estado de Santa Catarina. Aqui é um panorama geral da área florestal de Santa Catarina, área de floresta plantada, vocês observam que a concentração grande de plantios florestais é na região serrana, central serrana, então a grande concentração está ali no meio do estado e consequentemente das indústrias florestais estão ali na região serrana e central. Área plantada, como já foi dito, aqui o Brasil está aproximando de 10 milhões de hectares de floresta plantada, grande maioria de eucalipto, em Santa Catarina é o inverso, então nós temos um milhão, um pouco mais de um milhão de hectares de floresta plantada, de área total, sendo que 70% dela é pinos, por causa de várias particularidades do estado, o estado tem um clima propício ao pinos, um solo propício à árvore de pinos, e o manejo dela é bem diferente do eucalipto, ela é uma árvore mais destinada à produção de imóveis, de compensado, de produtos de madeira, e o eucalipto é mais para a celulose, papel e celulose. Área plantada com pinos no Brasil, mais ou menos 2 milhões de hectares, a maioria da área se concentra no sul do Brasil, como eu disse, e a maior área está no estado do Paraná, Santa Catarina vem em segundo lugar, ela aumentou de 2020 para 2021 um pouco, mas no total no Brasil essa área de pinos vem diminuindo. A grande concentração de plantio de pinos, plantio florestal na verdade, pinos e eucalipto em Santa Catarina, está no município de Santa Cecília, e logo em seguida Larges, Otacílio Costa, Rio Negrinho, aqui são todos os... aqui são todos os municípios que contam com mais de 20 mil hectares de área de floresta plantada, então, reconhecidamente a região com maior concentração de empresas, de serrarias, de moveleiros, área preservada, como eu disse, como nós temos um milhão de hectares de floresta, é pelo menos ali mais um milhão de floresta preservada nas áreas totais do estado de Santa Catarina, até para obediência ao código florestal, nós somos um dos setores que mais preserva e mais conserva no Brasil, com certeza em Santa Catarina, temos um estoque total de 220 milhões de toneladas de carbono em Santa Catarina, 4,7 bilhões de toneladas de carbono, agora também essa parte de carbono está sendo muito importante para o mercado internacional, principalmente, então, é um setor, é uma parte da floresta que está sendo muito importante para a exportação, para o comércio, para os investimentos também, então, tanto a biodiversidade quanto o carbono são muito importantes. Empresas e empregos, 70 mil empresas florestais de base, empresas de base florestal plantada no Brasil em 2021, isso, relembrando, Santa Catarina, 9,4 mil empresas, são bastante empresas que atuam direto ou indiretamente no setor florestal, 104 mil empregos, como o deputado mencionou, produção e consumo, a Santa Catarina produz mais ou menos o que consome, existe muito pouca exportação de matéria-prima, então, é mais ou menos 27 milhões de produção de toras e 27 milhões de metros cúbicos de consumo pelas diversas fábricas e serrarias. Agora, indo mais para a parte de mercado, biomassa, aqui vocês podem notar os números, primeiro, o grande crescimento que houve de 2020 para 2021 das exportações dos produtos relativos à floresta, produtos florestais de Santa Catarina, principalmente por causa da pandemia, por causa dos aumentos de produção de produtos madeireiros, biomassa florestal, pallets de madeira, celulose, papel, todos esses produtos aí Santa Catarina produz, relativo ao pinos, um dos principais destinos de exportação nossos, China, Estados Unidos, Europa, então Santa Catarina exporta para o mundo inteiro, madeira serrada de conífera e mais particularmente do pinos, a produção e o consumo, então a diferença entre a produção, a média de produção de 8, 8, 8,2 toneladas, milhões de metros cúbicos por ano e o consumo de 5 milhões mais ou menos pelas nossas fábricas, a diferença aí são as exportações, então é um setor que exporta bastante madeira serrada também, exportação de Santa Catarina, compensados de conífero, aí vocês veem um salto grande no faturamento principalmente nas exportações em 2021, compensados de conífera, painéis reconstituídos, portas de madeira, o Brasil, 71% das portas de madeira produzidas, exportadas pelo Brasil são exportadas por Santa Catarina, temos aqui um representante da empresa Manuel Marquette, o Lex, é uma parte do setor muito importante, principais destinos Estados Unidos, China, Europa, móveis de madeira também, um setor muito importante para nós, 252 milhões de dólares exportados, 44% do total exportado de móveis vem de Santa Catarina, 44% dos móveis do Brasil, de novo dos principais parceiros Estados Unidos e Europa, Reino Unido principalmente. Bom, então, essa apresentação foi para vocês terem uma ideia da potência do setor florestal de Santa Catarina, como nós somos uma potência florestal, não é à toa que nós estamos no setor florestal sempre entre o segundo e o terceiro lugar do PIB de Santa Catarina, é um setor de extrema importância para a geração de riqueza para o Estado e, como eu disse, a ACR tem todo interesse na Frente Parlamentar de Civil e Cultura, vamos definir aí, deputados, o plano de trabalho para que a gente possa discutir os principais desafios e começar a trabalhar na discussão, na enfrentar esses desafios principalmente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao presidente José Mauro, em nome dele, também todas as pessoas ligadas à ACR, aqueles que puderam estar aqui, hoje é um dia de atividade, sempre muito difícil, mas quero agradecer a presença de cada um dos senhores, também, da Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, a todos vocês, meu muito obrigado, também ao nosso representante da Câmara do CREA, acho que temos que trabalhar juntos nesse segmento, o grande objetivo aqui é criar um plano estadual de desenvolvimento florestal, fazer a defesa do setor, tornar menos complexo, mais fácil para os empreendedores, se nós queremos retomar a área plantada, vai ser importante que a gente tenha também uma política pública nesse sentido, quero agradecer aqui a presença do Tiago, do Mário, do Torezan, que aqui representam também a IPAG, a Secretaria da Agricultura, e nos colocar à disposição, acho que nós vamos fazer um plano de trabalho, até final do ano fazermos aí um seminário para que a gente possa ouvir mais pessoas, e a partir daí também ter mais ações, e a partir de hoje, eu quero que vocês do setor tenham essa frente parlamentar como a voz, um representante de vocês aqui no Parlamento e também no Poder Público catarinense. nós vamos estudando, todas as informações são muito bem-vindas, quero agradecer a equipe, em nome da Roselita, a equipe do nosso gabinete que ajudou na formatação, o André, que é nosso chefe de gabinete que está aqui, temos também o prefeito Altemir, lá do Passo de Torres, obrigado pela presença, eu acho que é um grande desafio, o que eu posso garantir é que vai valer a pena, é um fato novo, e que em conjunto nós vamos mostrar para a sociedade a importância e a força da silvicultura catarinense, tem muita coisa aí que o pessoal se supriede quando a gente fala, esses números, que foram colocados aqui pelo nosso presidente da associação, então conte conosco, agradecer mais uma vez o prestígio da presença e a partir de hoje a gente começa a trabalhar num cronograma trocando ideias para que a gente possa em conjunto, área pública, setor privado, desenvolver políticas que vão ao encontro desse setor que repito, é muito importante, então conte conosco, declaro instalada a frente e também encerrada esta reunião, muito obrigado.